Foi um jogo que acabou sendo muito triste, né? O final pra nós ali, foi duro aquele golpe, teve muito perto a vaga. Foram 17 segundos que nos separou da semifinal da Liga. E ainda tá ganhando bastante, né? Mas precisamos retomar o quanto antes o nosso emocional e seguir no restante da temporada com muito empenho, como foi até agora, pra que a gente consiga esse título gaúcho, que agora é o que nos resta. Acredito que fizemos uma competição boa, uma primeira fase boa e um playoff muito bom. Tendo em vista que a gente acabou desclassificado, obviamente, né? Isso é o que mais machuca pelo que nós apresentamos e pelo que eles apresentaram nos dois confrontos. Acho que se tivesse merecimento no esporte, seríamos nós, os classificados. Mas, enfim, vida que segue agora. Levantar a cabeça e buscar o título gaúcho. Levantar a cabeça e buscar o título gaúcho.